Fala galera do Museu da Capoeira Estou aqui com o Mestre Noronha e o ABC da Capoeira Angola Um documento muito legal, os manuscritos do mestre Um documento super importante para a nossa capoeira Para quem está vindo aí agora e conheceu esse projeto Nunca viu aqui o Museu da Capoeira Peço a vocês aí que se inscrevam no canal E cliquem nesse sininho aí para receber sempre as notificações, beleza? Bom, eu vou ler alguns fragmentos desse documento Está aí a capa, o ABC da Capoeira Angola Teve o apoio aí do Ministério da Educação e Secretaria de Esporte E não dá para ler todo, então a gente vai fazer alguns fragmentos do documento Como é evidente, a gente tem que dar sempre as fontes primárias No caso aqui, o documento em si vem desse Programa Nacional de Capoeira Está certo? Distrito Federal Brasília Acho que isso é de 1993 o documento Exato, é de 93, está aqui Centro de Documentação e Informação sobre a Capoeira 1993 Antes de ler o documento em si, eu queria anexar vocês aqui Essa imagem, anexar aqui o documento, essa imagem Do Dança de Guerra Quem está aqui de calça jogando com o Mestre João Pequeno Que está com a faca na mão É o Mestre Aymoura, aluno do Mestre Bim E produziu Dança de Guerra, né? A gente está vendo o Mestre João Grande ali Mestre Noronha é esse de chapéu com um paneiro na mão Está vendo? E o que eu queria falar também é sobre a importância aqui do museu, galera Porque vejam bem, como muita gente tem muita entrevista de mestre Mestre Gajetalê de calção e camiseta branca O Mestre Gajetalê disse que foi o Mestre Noronha que se esforçou E que insistiu para que o Mestre Gajet pudesse participar dessa filmagem E ficar registrado a presença dele aí O Mestre Gajetalê disse que quando criança, o Mestre Noronha ajudava muito ele Deu um berimbau de presente Então, isso tudo para dizer que aqui o nosso Museu da Capoeira É muito importante para a gente também criar e cruzar histórias, tá? Então, eu queria contextualizar um pouco essa imagem Nesse sentido aqui para vocês perceberem a importância Desse trabalho aqui do Museu da Capoeira Que é realmente fazer o cruzamento das histórias de testemunho dos mestres, tá? Então, tá aí O Mestre Noronha de chapéu amplia um pouquinho mais E o Mestre Gajetalê está aqui, ó No berimbau E o Mestre Noronha é esse aqui Beleza? É muito legal a gente perceber que o século XX, né? Que é a partir de 1900, né? Mestre Bimba, Mestre Pastinha Todos eles vêm dessa iniciação aí Dos começos do século XX E chegam quase até o fim do século, né? Portanto, vem passando esse testemunho, né? Até quase o final do século E a gente herdou basicamente essa geração Que está ouvindo esse vídeo aqui Basicamente é a geração mais próxima Dessa herança do século XX, né? Desses mestres de capoeira Então, o Daniel Coutinho Que é o Mestre Noronha Ele nasceu aí em 1909, né? Nove anos depois, digamos Do Mestre Bimba Dez anos, cerca de dez anos depois Do Mestre Bimba E um pouquinho depois ainda Do que o Mestre Pastinha Ele nasceu aqui no Beco do Girassol Lá na Baixa dos Sapateiros Em Salvador, Bahia Aprendeu com Cândido Pequeno Foi um dos fundadores Que isso é importante Do conjunto de capoeira de Angola Conceição da Praia Esse grupo No manuscrito Ele vai falar muito Sobre esse grupo de capoeiristas Foi esse tal grupo Que recebeu o Mestre Pastinha Lembra daquela história Que o Mestre Pastinha Recebeu da mão De amorzinho A capoeira E aí vem o Seca Portanto Esse centro esportivo De capoeira Angola Esse embrião aí É o embrião do Seca Tá certo? O grupo da Conceição da Praia Pronto Então, o Mestre Noronha Ele vai escrevendo Esses textos dele Esses manuscritos Dele Já numa idade Mais tardia Mas é um documento Que fica Com um dos maiores Resistos também Para a nossa capoeira A par e passo Com o do Mestre Pastinha O manuscrito do Mestre Pastinha Eu peguei esse título Do Mestre Noronha Na contracapa Daquele Dança de Guerra Do CD Do documento Que existe na internet Até e tal Vocês também Deem uma olhada Que é o documento Que é o documento Digamos assim Sonoro Desse movimento Para além Dos vídeos Galera Eu quero que vocês Façam Um Digamos assim Um Um exercício mental Que é vocês Se transportarem No tempo Pensem nesse século Com o filme Rodando em preto e branco Com aquelas imagens Ainda distorcidas Lembra do Charlie Chaplin Pronto Aqueles filmes Aqueles filmes Sem som Se transportem Para essa época A época do vapor A época da energia elétrica Estava começando Em que ainda Estava tudo No desenvolvimento Da tecnologia Os primeiros carros Então Toda essa parte Do desenvolvimento Industrial Da evolução industrial E etc Tudo nesse século XX Nós tivemos A segunda guerra A segunda grande guerra mundial Também A primeira grande guerra mundial Agora não me lembro muito bem Mas também ficou nesse século Então É importante A gente se colocar Se contextualizar Como o mestre fala Dessas coisas Faz a gente se transformar muito Né Se transportar muito Nesse tempo Então Eu queria que vocês Fizessem esse exercício aí Então Essa primeira parte A gente já vai entrar Aqui já no manuscrito E o que é que o mestre escreve Aqui né Mestre Noronha Tem toda a formação Dos jogos da Capoeira Angola E nesse livro Vou lançar Que nesse livro Vou lançar em praça Esse livro Contém toda a malícia Que o mundo deve saber Que é uma luta De grande valor E que o mundo Quer captar O seu fundamento Porém nunca teve Um mestre Para dar essa entrevista Eu Mestre Daniel Coutinho Conhecido por Noronha Vou dar Então tá aí o mestre né Dizendo que Ninguém sabe O segredo da Capoeira Todo mundo quer aprender Mas que só ele agora Nesse documento Vai passar Essa mensagem Para quem é interessado Em aprender a Capoeira Neste livro Só se trata Sobre Capoeira Angola Os golpes Os toques Os cantos Os jogos E formações Dos toques De berimbau Jogo de dentro São Bento Grande São Bento Pequeno Apanha Laranja No Chão Tico Tico Minha Toalha De Renda De Bico Samba De Angola Quebra milho Como gente Macaco Este negro é o cão Depois ele escreve Embaixo ali Centro Nacional De Capoeira De origem Angola Então nesse trecho Aqui a gente percebe Nomes de toque Apanha Laranja No Chão Tico Tico Que a gente conhece Também muito Muitos depois Acaba por adotar No hino da Capoeira Regional E a coisa de apanhar O dinheiro com a boca Também Que também tem um pouco Dessa 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 ensinamento Dentro da Capoeira Antiga De que se utilizava Esse toque Também pra isso Tá certo Então Não estou dizendo O que é certo O que é errado Mas eu estou dizendo Que um documento Como esse Quando a gente lê E vê o nome de toques O mestre já está dizendo Que nessa época dele Os nomes de toques Eram esse Então é uma das fontes Que vai servir Pra gente entender Os nomes do toque Da capoeira Nesse trecho aqui Então o mestre Vai falar um pouco Do que é o conteúdo Do livro E onde é que era Onde é que se localizava Essa academia Então Neste livro Está escrito Alguns fundamentos Da capoeira angola Do estado da Bahia E do primeiro Centro de capoeira Do estado da Bahia Na ladeira De pedra No bairro da liberdade Portanto ele está dizendo A localização Dessa academia Onde é E dizendo que é A primeira academia Na verdade De capoeira Do estado da Bahia E agora Vêm vários nomes De capoeiristas Da época Que a gente pode encontrar Nessas imagens Do dança de guerra Em fotografias antigas Normalmente aquelas Do cais da Bahia Do cais do porto Ali no mercado modelo No antigo mercado No modelo da Bahia Então quer dizer A gente pode De repente encontrar Algumas dessas figuras Que o mestre vai retratar Aqui Nessas imagens Então ele está dizendo Aqui Fundado por grandes mestres Daniel Coutinho Noronha Livino Maré Amorzinho Raimundo Aberre Persilho Geraldo Engraxate Juvenal Geraldo Pé de Abelha Zé Ri Felicione Feliciano Bigode de Seda Bonome Henrique Cara Queimada Onça Preta Antônio Está ilegível Não consigo entender Estivador Cabula Cando Pequeno Angolinha de Ouro Que é Campeão Baiano Então nesse último aqui Angolinha de Ouro Campeão Baiano Vocês lembram que Muitos testemunhos Tanto com o mestre Bimba E outros mestres Antigos da Capoeira Tinha muito aquela luta livre Aquelas lutas de ringo Desafio de luta Então Campeão Baiano Provavelmente Deveria participar Um pouco também Dessas lutas Vocês lembram que No Rio de Janeiro Também Tinha Senhorzinho Tinha Valdemar Santana Aquelas lutas de ciraco Com o do jiu-jitsu No Recife Tinha Nascimento Grande E outros capoeiristas Brabos e valentões De rua De cais de porto Que desafiava também Esses barcos Os marinheiros Japoneses Franceses Então é importante A gente entender O contexto Desse campeão baiano De luta E de todos esses mestres Que frequentavam Essa academia Que formaram Essa academia De capoeira angola Nesse documento aqui Ele não está completo Ele tem 16 páginas Eu não vou colocar todas Claro Mas é sabido Que o mestre Noronha Que a relação dele Com o mestre Pastinha Ela se deteriorou Ao longo desses anos Mas aqui no início Ele fala Realmente Da entrada do mestre Pastinha Para o centro Né Então Depois A Berreia apresentou O mestre Pastinha Por motivo da morte De Amozinho Guarda Entregamos o centro Ao mestre Pastinha Para tomar conta E cujo centro É registrado Com os esforços Do mestre Pastinha Que soube levar Esse centro Para frente Graças ao bom Deus Deste espírito de luz Que O Apoia o mestre Pastinha Ou que é o mestre Pastinha O espírito de luz Então fala aqui Realmente da entrada E o mestre Pastinha Naquela gravação Que tem No Eternamente Tem até um CD Com as gravações Com o mestre Pastinha Falando da capoeira Que ele fala Que deram o centro Agora O mestre fala aqui Que foi depois da morte De Amozinho O mestre Pastinha O mestre Pastinha diz Eu creio Que eu não salve erro Que diz Que vocês depois comentam Diz que recebeu isso Do Amozinho Portanto da própria mão Do Amozinho O mestre Aberre diz Que não Que foi por motivo Da morte Portanto É posterior A morte Aí nesse caso Não seria possível O mestre Pastinha Receber da mão De Amozinho Então É importante Às vezes A gente também Cruzar as informações Não quer dizer Que a gente vai saber A verdade Completa e tal Mas é interessante É uma viagem A gente poder Se colocar No meio Desse enredo Dessa criação Dessa capoeira Desse momento Da capoeira Isso é estudar A história da capoeira Isso é muito bom Nessa parte aqui A pergunta é O que é capoeira? Então aqui Nesse quadro aqui O mestre fala O que é capoeira Ele fala desde quando Ele pratica capoeira Porque é defesa pessoal E não outra coisa E eu Mestre Noronha Afirmo Porque eu venho Nessa baderna Desde os oito anos De idade Andando entre homens Bons, ruins e maus Por isso Que procurei saber Os fundamentos Desse esporte Que era tão odiado Pelo governador Quanto pela polícia E eu fui muito Perseguido pela polícia Mestre Noronha Bahia Mestre Livino Malvadeza Mestre Livino Era irmão do Mestre Noronha Se eu não estou engano Tá certo? Então Se alguém puder confirmar Depois aí nos comentários Confirma aí por favor Se é ou não Tá? Eu li Eu li sobre isso Em algum canto Em algum lado Fiquei com essa memória Portanto O pessoal puder confirmar Aí depois era legal Né? Pra eu não estar falando Aqui besteira Mas no entanto A gente percebe aqui Dessa Ou seja Da proibição da capoeira Da perseguição da polícia Dizendo que o governador Não gostava da capoeira E que ele Era um resistente Portanto foi perseguido Pela polícia Por causa da capoeira Também E que começou capoeira Com oito anos de idade Entre homens bons Maus E ruins Né? Mestre Pastinha Também não fala Né? Que tem capoeira Que presta pra certo serviço Né? Ou seja Nem sempre os capoeiristas Estavam ligados Dentro de um De um modo de vida De uma forma Muito correta Digamos Aceita socialmente Né? Muitas vezes Estavam Nesses meios Mais ilícitos Também da cidade Da urbe Né? Do dia a dia Da sobrevivência urbana Nessa parte aqui O mestre fala Do mistério Da capoeira Né? Do fundamento Da capoeira Da profissão Do capoeirista Da mandinga Do capoeira Né? Então isso aqui A gente sabe Que isso é Um Um valor Agregado Da capoeira Antigo Né? O cara é mandingueiro O segredo do capoeirista Eu lembro que antes Os mestres não deixavam Filmar Não deixavam fotografar Tudo era o segredo O mestre tinha que Passar o pulo do gato Né? Como a gente costuma Falar, né? Não ensinou até o pulo do gato Né? Então ele aqui Tá falando Nesse livro Nesse manuscrito Justamente sobre isso Tá certo? Esses fundamentos Eu e meus colegas Eu e meus colegas que essa passagem assim, a gente vê o que um mestre antigo desse escreveu com a sua própria letra, com o seu próprio punho do mestre com as suas próprias mãos e a gente que pensa que o problema da capoeira de hoje, é só hoje mas a gente vê que é um problema antigo galera, olha pra aí o mestre fala aqui sobre os falsos mestres o segredo da capoeira e fala sobre a África então o que ele escreve? tem milhares de mandingueiros na Bahia, e tem muito mestre de capoeira que não sabem o valor que ela tem porque são mestres que aprenderam com um mês esse mestre nada sabe nem ele e nem quem ensinou ele, porque são mestres que aprendeu com um mês e não pode ser mestre de uma academia, ainda existem mestres na Bahia que conhecem os fundamentos da capoeira angola porém não darão seus segredos a ninguém, porque é só privilégio dos mestres a capoeira veio da África trazida pelo africano todos nós sabemos isso porém não era educada ou seja da segunda parte vai ficar interessante não era educada ele vai dizer quem educou mas a gente aqui percebe que o mestre deve estar chateado com alguns determinados mestres alguém que abriu a academia e não deveria ter academia que só mexe com um mês ou tem pouco tempo de capoeira não pode entender os segredos da capoeira e que esse segredo só vai estar nas mãos de quem realmente é mestre só esses mestres já que vão entender essa profundidade de ser mestre de capoeira e hoje em dia na capoeira de hoje a gente discute muito sobre isso sobre o tempo sobre o justamente esse tipo de sentimento dentro da capoeira que com a tecnologia vai se perdendo ainda mais um pouco então fica aí digamos assim uma chamada de atenção do mestre em 1930 ou 70 ou 60 que ele 68 acho que ele fez o dança de guerra o mestre Jair Moura disse que ele já já havia ele escrevendo dizia que ia ser o ABC da capoeira agora ele faleceu e o pessoal adotou o nome porque o mestre Jair Moura comentou de que o mestre estava escrevendo e o título seria esse portanto isso já nos anos 60 portanto o mestre que escreveu isso há tanto tempo atrás mas que hoje em dia ainda é parte da nossa realidade nós temos aí na história da capoeira um período em que houve um congresso acho que eu não lembro muito bem se aquela foto e o pessoal pode confirmar aí também que aquela foto que está o mestre Pastinha e o mestre Bimba juntos eu acho que é o mestre Zoião que está entre os dois eu acho na foto não sei se é ele eu sou mestre com camisa roxa depois alguém puder comentar aí seria legal não sei se foi esse congresso mas o mestre fala aqui de um congresso de capoeira que foi no Rio de Janeiro e que ele não foi mas que o pessoal que foi não sabe muito o segredo da capoeira e lembra que no trecho anterior ele disse que a capoeira não era educada então aqui ele começa a dizer se a capoeira não é educada quem é que educou a capoeira então aqui ele começa quem educou a capoeira fomos nós os baianos para a nossa defesa pessoal a capoeira está nos nos meios sociais porque é um esporte é o esporte mais atraente do mundo e que tem suas tradições no Rio de Janeiro conforme eu fui indagado perguntaram se eu fui para o congresso de capoeira onde todos os mestres de todos os estados do Brasil foram e teve uma sabatina sobre os fundamentos da capoeira e não teve um mestre que desse a definição da capoeira tá vendo então ele fala aqui que ninguém soube responder sobre o que era capoeira então ele ainda continua os grandes mestres não sabem o que eu sei são esses os grandes mestres que tem são esses os grandes mestres que tem academia mas que não tem nada para dar e que não e que não tem nada para dar é porque não aprendeu ou seja diz que se não tem nada para dar é porque não aprendeu eu mestre da Oronha tenho todo o fundamento comigo porque me dediquei a aprender todas as malandragens então quer dizer o mestre ele nesses dois trechos aqui ele mete o pau em quem tinha academia não sei se porque ele não foi chamado e tal a gente também não pode estar aqui normalmente quando a gente lê a gente fica pensando porque que ele escreveu isso porque que ele que ele falou isso então ele fala do congresso mas fala que o segredo da capoeira está na mão dele não está na mão de outros aí lembra uma primeira imagem que eu mostrei aqui do dança de guerra mestre Noreto a canapandeiro ele está usando a roupa de domingueira o fato de domingueira e que essa tradição da melhor roupa para as festas o capoeirista levava a melhor roupa para jogar capoeira isso representa o que? o respeito pela arte primeiramente portanto a capoeira o momento do capoeirista é um momento em que ele vai bem vestido portanto é um momento de gala até porque eles iam mostrar o seu domínio do corpo para as pessoas então aquilo era um momento muito especial para esses mestres e essas festas de largos é que ele usava as melhores roupas a roupa de domingueira provavelmente uma das teorias é que nós herdamos a roupa branca muito desse fato de domingueira o tipo de roupa então ele vai falar das festas e aí era legal a gente entender muito bem digamos a atmosfera de cada festa dessa ver talvez aí o Paganal de Promessa aquele filme em preto e branco que estão a galera tocando birimbau e retratando uma festa de largo dessa então o mestre começa a falar dessas festas não é isso? eu mestre Noronha cadê? deixa eu ver eu mestre Noronha sempre fui procurado para botar capoeira nessa grande festa tradicional a festa de São Nicodemos era uma feira em um lugar muito perigoso agora foi transferida para o Cais do Porto pelo comandante Antônio Vilã de Maláfia conhecida como festa do Caxim aonde aonde comparecia muitos mestres capoeiristas com suas gingas de corpo e valentia com suas bocas de calças largas chapéu aí isso aqui ficou imperceptível para mim prova que era a lei do Bamba porém todos me respeitavam graças a Deus e a Xangô Noronha da Bahia então ele está falando aqui justamente do lugar das festas como eram perigosos lugares perigosos e que ele era respeitado nesse meio e que esses mestres iam mostrar as suas mandingas as suas gingas de corpo portanto o ambiente festivo perigoso e que a capoeira estava nesse meio do dia 1 a 8 de dezembro aonde tem a grande roda de capoeira aonde apareciam os grandes mestres afamados da Bahia Noronha Livino Maré Cândido Pequeno Lúcio Pequeno Persílio Eutico 10 e não conseguiu entender Oséias Onça Preta Juvenal Engraxate Agé não sei se é Agé ou Nagé do Pau Bandeira Geraldo Chapeleiro Chico Três Pedaços Piroca de Peixe Feliciano Bigode de Seda Antônio Galindeu Antônio Boca de Poço Algemiro Olho de Pombo Geraldo Pé de Abelha este grande mestre que com suas gingas de corpo atraíam todas as pessoas das festas da padroeira Nossa Senhora da Conceição da Praia Noronha da Bahia Aqui é sobre a festa de Nossa Senhora de Santa Bárbara Outra tradicional festa é a de Santa Bárbara de 1 até 4 de dezembro é a padroeira do mercado tradicional da Baixa dos Sapateiros onde era a reunião dos grandes mestres de capoeira para disputar seus golpes de alta traição e suas defesas para o público poder dar o valor deles como capoeiristas e os que alimentam essa tradição na festa da Bahia é esse conjunto de Conceição da Praia Noronha da Bahia aí a gente vê aqui que esse momento público esse momento de festa eles iam mostrar e que era o povo o povo é que dizia quem era o melhor quem era o bom quem era o mestre então essa coisa que hoje em dia a gente ainda fala o reconhecimento tem que ser da comunidade tem que ser do público tem que ser das pessoas através do seu trabalho através do seu jogo através daquilo que você constrói em volta da sua capoeira coisa que está se perdendo e aqui é a raiz de tudo então ele fala dos mestres que frequentavam que esse conjunto de Conceição da Praia que é o antecessor de um embrião do Seca do centro de capoeira angola do mestre Pasquinha ele diz que esses mestres iam lá fazer esses golpes de alta traição e que tinha que ter defesa para isso vejam a primeira entrevista do mestre João Grande uma conversa naquele vídeo a primeira conversa parte 1 ele falando sobre isso então é muito legal a gente poder ouvir os velhos mestres para poder a gente entender as nossas rodas de capoeira de hoje e o que é capoeira como é que deve ser capoeira aqui ele fala da festa de Santa Luzia e a festa das Tabaroas outra festa tradicional é a festa de Santa Luzia padroeira do Pilar comemorada no dia 13 de dezembro somos convidados pela comissão de festas para botar a tradicional capoeira angola e esses festejos do ano na Bahia são alimentados por esse mesmo conjunto Noronha ou seja as comissões de festas e todas essas festas normalmente convidavam os conjuntos de capoeira esse conjunto era sempre convidado para ir portanto o mestre estava sempre presente nessas festas de largo organizando através de todos esses capoeiras a tradicional roda de capoeira angola na segunda parte aqui da folha no caso ele fala da festa da Tabaroa outra festa tradicional é a festa das Tabaroas no dia 1 de novembro lá na Barra acompanhada com capoeira samba de barra vento e batuque topei quero ver cair e outras inversões como dança e candomblé então ele ainda fala aqui dos folguedos portanto do que existia na época o que acompanhava a capoeira qual era o movimento que estava lá então o batuque topei quero ver cair lembra que o mestre Bimba dentro da referência da bibliografia dele da história dele que o pai dele era campeão de batuque então esse batuque topei quero ver cair portanto o cara dava aquelas pernas e derrubava o outro enquanto um fixava a base o outro tentava derrubar dando pancadas e golpes nas pernas e diversões que seriam diversões e também a dança do candomblé fala aqui da cabeceira da ponte e rio vermelho outra festa da cabeceira da ponte de São João Cabrito que é presente para a mãe d'água portanto era oferenda para a mãe d'água para ir a manjar capoeira samba de candomblé batuque e muita diversão e barulho outro presente outro presente para a mãe d'água cai no dia 2 de fevereiro com a capoeira candomblé e muitos pais e mães de santo onde ensai muitos saveiros para levar os presentes de mãe d'água no alto mar e eu mestre Noronha sempre estive presente em todos os presentes portanto sempre levou as oferendas nos saveiros portanto ele segue no início desse livro ele fala de graças a Deus e a algum eu creio que é algum e portanto o mestre cultuava também um candomblé era seguidor do candomblé e estava também presente nessas festas também para fazer suas oferendas também para agradecer também para pedir proteção e isso seria uma característica de muitos desses velhos mestres da Bahia a maior tradição da Bahia no dia 18 de janeiro comemora-se a maior tradição e a maior festa da Bahia a festa do senhor do bom fim o padroeiro da Bahia tem ternos de rei ranchos bumbo meu boi e outras diversões capoeira batuque samba de meia travessa caminzão que eu não entendi barra vento que são as três categorias de samba então ele fala aqui de três categorias de samba quem souber aí por favor escreve aí nos comentários que eu queria entender se tiver algum link algum livro que a gente possa ter acesso seria legal na roda de bamba na segunda-feira gorda da ribeira ainda aparecem os bambas dessa malandragem vindo de todos os bairros para querer mostrar o seu valor como conhecedor dessa malandragem portanto aí ele bota SCB traço C que eu não entendi não sei se é o centro de capoeira angola pronto Conceição da Barra agora o mestre fala que nesse caso aqui dessa festa vinha um capoeira de vários bairros para se enfrentarem para jogar entre si para mostrar o seu valor como conhecedor da malandragem da capoeira então a verdadeira roda de capoeira era o teste era na roda que eles tentavam mostrar quem era quem dentro da roda de capoeira não é isso relembrando as tradições nascimento quem está relembrando essa tradição é o mestre Noronha da Bahia Daniel Coutinho nascido na Baixa dos Sapateiros no dia 3 de agosto de 1909 tem uns 65 anos de idade e conhece toda essa baderna que existe e é da Bahia nesse caso aqui o mestre dá uma pista é só usar matemática se ele nasceu em 1909 e se ele diz que aqui está com 65 anos de idade ele escreveu esse aqui em 1974 porque se você fizer 1909 mais 65 então é 74 ou 73 nesse caso aqui que o mestre escreveu esse livro 3 ou 4 anos depois o mestre faleceu ele faleceu em 1977 17 de novembro portanto ele escreveu esse livro em essas páginas não sei se foi tudo nesse mesmo ano mas foi mais ou menos na década de 70 início de 70 e é isso aí galera e parabéns para quem viu esse vídeo todo são quase 30 minutos de vídeo não vou dividir então a galera vai vendo em partes mas quem se interessou e que viu tudo valeu aí comentem por favor se puderem partilhar esses vídeos agradeço tá certo é muito importante para a nossa capoeira a partilha dos conteúdos fiquei muito feliz em poder estudar um pouquinho desses fragmentos aqui dos manuscritos do mestre Noronha vejam também um vídeo sobre o surgimento do Seca e também sobre a história do símbolo da capoeira regional a gente está fazendo muito documento sobre a história da capoeira fragmentos então é importante a gente ver um pouco de tudo para poder juntar na nossa cabeça várias histórias e entender esse trajeto da capoeira valeu galera forte abraço aí vamos junto vamos seguindo junto valeu Axé